Música Futura é uma iniciativa de 14 grupos empresariais privados que partiram para a ação, criando um canal inteiramente dedicado à educação. Música 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 São 16 horas diárias de uma programação que vai levar o público a maior aventura de todos os tempos, o conhecimento. Música 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 O Nota 10 possibilitará a contínua atualização de pais e educadores divulgando experiências educacionais bem sucedidas. O comando será de Letícia Sabatella. Música 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 Teca do seu cantinho de teca do seu cantinho de teca do seu cantinho de mundo virtual apresentará programas educativos para turminha de 3 a 7 anos. Música 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 O sucesso do programa que já atinge 135 mil pessoas em 4.500 telesalas será ainda maior com a presença no canal Futura. Futura Profissão, séries de 20 programas voltados para a preparação de profissionais de nível médio. O pessoal que gosta de informática deve ficar ligado. A primeira série ensina a operar microcomputadores. Muitas outras novidades vêm por aí. Nós vamos ver a batida do coração do brasileiro. Brava gente brasileira. Exemplos de mobilização e organização. Traduzindo o espírito solidário e realizador de muitas comunidades brasileiras que fazem as coisas acontecer. O que cai aqui despenca no vestibular. Tá ligado? A galera do vestibular vai ficar sabendo das questões mais quentes dos concursos. Com um vibrante formato de game show e comandado por Felipe Fogosi. O Tá Ligado é a opção certa para quem quer passar no vestibular. Dicas e sugestões importantes na hora de abrir o seu negócio. Ideias criativas e exemplos bem sucedidos são a tônica do Profissão Empresário. Que terá participação especial de quem conhece. Antônio Hermílio de Moraes. Há 80 anos atrás meu avô começava os nossos negócios com uma simples sapataria em Sorocaba. As pesquisas são claras. Os telespectadores querem saber mais sobre saúde. O Viva Legal é um programa para toda a família. Um guia que ensina a viver melhor. Informações e conselhos úteis para quem quer ter corpo e mente saudáveis. Tirando de Letra estimula o prazer pelos livros, viajando por lançamentos, clássicos e entrevistas com personalidades que agitam a mídia numa linguagem jovem, moderna e atraente. O conhecimento abre as portas, melhora a vida das pessoas. No futuro, os interprogramas também serão educativos. Prestação de serviços, vinhetas animadas do Seninha, campanhas educacionais e sociais dos parceiros. E muitas outras atrações irão compor os intervalos da programação. Leia, leia, leia mais, leia mais, leia mais! Quem lê, viaja. E o futuro tem muito mais. Abrir um negócio não é uma tarefa fácil. Se você quer embarcar nessa aventura e conquistar muitos clientes, assista o futuro e conheça os detalhes que fazem muita diferença. O Sebrae pode orientar você sobre o quanto é necessário comprar para formar o seu estoque. Veja como abrir seu próprio negócio. Compota é um tipo de fruta conservada em xarope. Apresentaremos uma receita onde a manga é fatiada. Um canal que prioriza a diversidade cultural e educacional. Um canal que promove o desenvolvimento. Um canal que valoriza a iniciativa e a participação do povo brasileiro, que é cada vez mais consciente da sua força e capacidade de realizar. Este é Futura, o canal do conhecimento. Junte-se a nós! Junte-se a nós! Junte-se a nós! Quer saber? Este é um dia muito importante na televisão brasileira. Entra no ar o primeiro canal privado totalmente a serviço da educação. E a nova jornada está começando agora. O Instituto Datafolha fez uma pesquisa para saber qual o melhor programa educativo da televisão brasileira. O público escolheu o Globo Repórter. Por isso, decidimos inaugurar nossa programação com um Globo Repórter especial sobre educação. O Canal Futuro está entrando no ar, no lar, na vida do brasileiro. Quer saber? Aproveite!